Prometi pra mim mesmo, não vou me apegar Mas teu jeito, teu beijo, não deixa eu cumprir Eu não faço ideia onde isso vai dar Mas não importa, nem importa Freestyle aí, molecada, freestyle aí Chambra Sou o Cami Vasco Ah, porra do cacete Praga do Cozin, um real É nóis, é prega É prega do Cozin Eita danada, tá sorta então Prega sortou Tá doando, então tá sorta Sorta mais aí, ô Lauro, ô Lauro Rapidão, deixa eu falar, Lauro Você consegue fazer freestyle gay? O pessoal tá querendo aqui, velho Cara, eu vou explicar Posso falar, dar uma visão, Bob? É, cara, eu, mano Tipo assim, cara O freestyle gay, eu não concordo muito Porque quando a galera fala de freestyle gay Só fala de dar o rabo E, mano, eu acho que a causa gay não é essa Então, tipo assim, eu não faço Porque não é meu lugar de fase Eu também não vou zombar dessa luta, entendeu? Bravo, bravo Então é isso, mano Tome eles um tapa na orelha aí, tá ligado, mano? Essa aí é pra você ouvir e ficar quieto Tá jóia, mano? Soca, Mikado! Então, mano, faz o freestyle do campeão aí, mano Faz o freestyle do campeão aí, velho Vai que vai! Caramba, 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 caramba Só tenho que agradecer tudo isso na moral Irmão, poder chegar aí e mostrar o meu potencial Cara, eu tô assim, na foito, na moral Parece que a batalha foi presencial Tenho saudade de colar nesse lugar E agradeço todo mundo que pôde constar Eu agradeço todo mundo que ficou assistindo e votou Agradecendo quem na gente confiou Satisfação, meu mano, Nicolás A união faz a força E isso não é em vão Obrigado, Bob e Alvarenga Também tenho que agradecer o convite do Lucão Muito obrigado aí, Batalha de Pinhais Sonu e o estúdio E os caras mandarão apoio Tamo aí pra rodar o Brasil E aonde nos chamarem A gente vai desse comboio Que Deus ilumine a noite de vocês O que importa não é resultado Não é fazer mais um freguês O que importa é mudar a mentalidade Eu falo pra vocês Precisa as coisas ruins A gente vira ex Tamo junto, família É isso aí Vai, kamikaze, vai Sinceramente É o MC Valtim Lauro, eu nem acho tua barba tão feia assim Mas tá tranquilo Eu não vou ficando quase Geral com a mão pra cima Só kamikaze Eu tô tranquilão Limando agora na mesmice Eu tenho alto nível Uma sempre termina em vice Mas igual, tô muito feliz Essa é a parada Fazendo a rima improvisada Por isso que eu sou gremista Desde pequenino Mas desde quem tem pras batalhas Acho que virei basca Tranquilo A gente segue assim Ficou lá Chapadão de gin Tamo junto Aldeia Bem no clima A bagulha é muito doida O geralculto nessa rima A vida é muito louca E eu não tenho nada a dizer Então vamos andar no procedente Tamo junto Valeu demais, galera Tamo junto, Nicolas Tamo junto, Lauro Parabéns às dois MCs aí Obrigado, de coração Lauro, quarta-feira No quarto round De certo, mano Quero aí Cozinha em kamikaze Do One Real Esse cozinha aí É bravo E aí, gente Amanhã Tem talk play Às oito horas da noite Aqui com o Alva Flex E o convidado especial É Caio Borralho O lutador de MMA Que tá brilhando Nos octógonos da vida E tá pronto, mano Tá pronto pra virar Um atleta internacional Certo, mano Então vai rolar Um bate-papo muito sinistro Eles vão jogar juntos E é isso, mano Esse é o programa De terça-feira com o Alva Onde ele faz Uma gameplay pesada Com convidados especiais Eu quero a presença De geral aqui Certo? Amanhã é nóis, hein Amanhã é nóis Então, mano Uma boa noite pra geral Tamo junto Deus abençoe, valeu Prometi pra mim mesmo Não vou me apegar Mas teu jeito Teu beijo Não deixa eu cumprir Eu não faço ideia Onde isso vai dar Mas não importa Nem importa